E se precisarmos, vertigo na tela pra vocês, então começou o jogo, atira o sinalizador pra esplanar que hoje é guerra, Godcent Felps obliterando, e o Atomic com pouca vida, o Atomic também tá narrando e tá jogando, mas esse Atomic é fulido mesmo viu, baratinho Felps, verás que o filho teu não foge a luta e o pinguim SESGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus, e concorrer a uma faca d'água sombrias com mais 3 AKs Neon Revolution, mais de mil reais de prêmio pra você Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS, utilize o cupom no SESGO.net e preencha o formulário, os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo Obrigado tá família, vocês são muito fofinhos, tá bom? De verdade, olha aí todo o coraçãozinho, que bonitinho, obrigado viu gente, obrigado tá Pra vocês verem o nível de live que vocês estão assistindo né, a moderação né, chega a ser pior né, do que qualquer miliante né É pra você ver o nível dessa live né, patifar isso aqui, uma brincadeira, uma balbúrdia né, e temos o Clãs Sucks, gente por que o link dele é Clãs Sucks? Ele é? Por que que é Clãs Sucks? Quem tá querendo isso? Muito obrigado tá, o Bartinho vai ser na cara dele, receba, boa bala, sprayzinho concentrado Enquanto a bambua a flecha, e a equipe do Adicente pra sacramentar, pra punir, para a perdidinha, olha o Atomic, tá nem sabe o que tá acontecendo O Felps vai pra cima dele, Felps acelerando, no W, ué, bangou pra não ir? Bangou pra não ir, então toma então Se não foi, tomou, olhou, sorriu, é bala tio, Felps, renova a smoke ali com o Bartinho também na Liga, no Palácio O Atomic tenta forçar uma pescada, por enquanto, a vantagem é nossa, e quem gritaria valoriza gente? Senhora Pocah, gritaria, valoriza! 4 contra 3 o Felps na abertura contra a Atomic, e sem medo de ser feliz, respeito e bala na cara E só os todos que vão seguir aí o canal do Instagram, o Jokerzinho, vai ganhar 15% de desconto no Close Friends, tá? Fica à vontade Felps na abertura Felps, vamos mais um Beleza, tira Calma Felps, nem precisa Felps Vem tranquilo Felpszão Clank Sucks Que nome de... Pluto Contra o Felps, claro, só matou porque dava de costa, né Pluto? De frente não troca, né irmão? Porque madeira ele dá em doido É, gente que te bado mal pescando O Atomic, cobrado, Pluto, nem clica do mal mais uma vez O cara do Du virou Alpe E o Taquinho, com o seu spray experiente, aquela bala cremosa E o Drew, isolado, né? Ilhado O exército de homens só receba pra capotar um Corsa Bartim e Taco, juntos E Xelonal, Bartim tomou HS Tão com a bala, temos ali, cadê o Taquinho, gente? Taco, Taquinho, tá bom, tá por ali Esse não é mais seu, ó Calma Pluto, calma Pluto O Pluto fez uma baguncinha por ali, hein, gente? Trabalho, bagunçação e adrenalina Sorte que o Felps é brasileiro, né? Se passar vai ser estilo voz de galinha Bota no alto Bota no alto e me corta Aquele rabo de arraica nela seca Do Maui Felps Trabalhando Coladinhos, agarradinhos Bem juntinhos de todos nós Balinha tensa E o Bartim, pra fechar o caixão, Bartim Tão toma Porque os poucos... Obrigado, viu, Marquizão? Obrigado pelo carinho, viu, mano? Obrigado Joker zicou Que zicou, cara Que ziquei, cara Que ziquei que eu falei, cara? Tamo aqui ganhando ali Ó, o Felps vai dar mais... Ó Rapizeira, rapaz Que zicar, irmão Que zicar Por que o Guerreiro de Fé no Cajela É uma garota injusta e não amarela? Só um minuto Calma, deixa eu... Tá, tá 2x1 Gente, se o Drew ganhar isso aqui Eu troco meu nome pra Janete BR Tá bom? Só isso, tá? Eu troco meu nome pra Janete BR Se o Drew ganhar isso aqui Ah, pelo amor de Deus Nunca perdi Exclamação Janete aí pra vocês verem Nunca perdi Ô, Codemaster Não, você vai ver então Você vai ver então Ó, duas... Duas aves no retake é um pouco grave, né? Também assim Aí eu fui um pouco ousado, né? Mas eu confio Porque é taco E Dudu? Confio Eu confio God Drill Que God Drill, cara? Que Drill o quê, cara? 2x1 Nunca que o Drill vai ganhar isso aqui Nunca Eu quero virar um trapezista de circo Se ele ganhar isso aqui Tá bom? Quero virar um trapezista Tá bom? Que de... Os caras não entenderam Clicou Só vai Meu Deus Que isso? Perdemos Não Tudo sabe como... Não tem o que fazer Vai ter que fazer um ecozinho Pra poder comprar na próxima E quanto a isso Os caras vão farmar nós Poucas Poucas Puxa vida aí Ó, se a gente conseguisse plantar C4 Já ia ser uma puta jogada, viu? E o Pluto vem por ali, né? Ele é corajoso, né? Ele é um leão, né? Ah, em terra de saci Todo chute é voador e voqueiro Né? Não tem paneleiro, tá? Só gente boa no grupo, viu? E vamos Dudu Acima deles, o L é nosso Cobrado, Drill Pesca Mas ele vai ouvir o Sr. Luca E o Atomic On Fire Como sempre vai Sacochote O Taquinho tomou ali a vasectomia Coitado da Juliana Atomic ainda esperando Que ele é um momento Hum, do mal Tá 3x1 Agora que eu vi, cara 3 contra 1 Dudu no clutch Toma Olha o Dudu Vamos, Dudu Só mais uma Dudu, mais uma, Dudu Não Agora que os caras estão engrossando o caldo, rapaz E o Drill Boa pescada Taquinho Cara, vamos, gente Vamos dar uma concentrada Vamos dar uma concentrada aí Aí, beleza, gente Beleza Porque o jogo tá ficando realmente preocupante, rapaz Eu tô um pouco assustado, viu? Não vou mentir pra você Que assim Eu comecei Ô, ô, Caião Uma live um pouco descontraída Brincadeirinha, entendeu? No chat de vocês Cabe 4K? Não Tô perguntando, né? Porque às vezes Cabe? Lógico Tá bom Tá bom E o do mal? Que isso? Lato pelo espado Treinado pelo Dudu E farmando o Nilbas Poxa vida Em terra de saci Curupira Sofre bullying E só os turnos Ou dá ou desce É agora, Surgut Vambora Entra na B, cocô E o cão do mal tá pulando Olha onde tá o clank Olha a posição de nerd Que esse cara tá, irmão Ah, clank Vai te lascar, clank Quem é que joga assim No competitivo, velho Mas nem no NM Ah não, velho O cara tá estrolando Taquinho Dois calde cana Um veio Outro calde cana gelado Taquinho Daquele jeito, Taco Traz pra gente Aqui é Brasil Vambora, Taco Uma killzinha contra o Atomic Que não tem defuse, Taquinho Abriu o scope Não sei se abriu Não abriu Taquinho Ah, vamos sair da B Já ser 4 Passando por vamos sair da A Tem alguém no default ainda O Pluto Ah, Pluto Aí do nada você começa a jogar, né, Pluto Do nada Nunca jogou nem CS Nunca abriu CS Não tem 2 mil horas Do nada Ah, para com isso, cara Para, vai me enganar o que? Vai me enganar o que? Vai, vai me enganar Vai querer me enganar, cara Dois contra um, velho Taquinho, mano Mais um clutch pra ele Taquinho, só vai pra ver, irmão Só arrisca Fazer o que? Vai ter que arriscar, velho Vai ter que arriscar, mano 3 segundos E agora? Como é que faz? Não faz, né? Faz? Toma, bobão Vai, bobão Vai em mascar saliva aí, bobão Fica aí, bobão Gente, 1x1 14x14 Gente, agora Irmão Se você quer fazer a Genk Dama God Sent Take My Energy Mano, go God Sent Mara, Joker Maravilha Irmão, agora qualquer Mandinga serve, irmão Manda no chat aí, velho Manda no chat Joker Maravilha O que for o diabo Você manda aí, velho A gaezinha do Drew Já, ó Entregou a posição dele O Taquinho sabe Se a gaezinha veio dali Ele já sabe, velho Tem defuso e o homem Não clicou na C4, Taquinho Calma, calma Com calma, Taquinho Ele só tem 8 anos Taquinho foi, não foi Foi mais ou menos Fez barulho O Taquinho experiente Só gastar tempo Só gastar tempo Vai na onde, Marreco? Vai na onde? Ah, meu querido Chamou pra dançar o Taquinho 15x14, gente O Pinguim Tredado pelo Lato Ficou indeciso em qual ia Ruxi, ligação Vem tranquilo Se afobarão, Pluto É o homem, hein O homem, é o Pluto Ó lá, ó lá Ó, ó, ó Ah, Plutão Toma essa aí, então Toma esse vaque shot invertido aí O desgraçado 4x3 Lato Vai plantar? Plantou E eu pergunto pra você, chat Planta Faz isso? 15x14, rapaziada No Smol Na Smol Que o Pluto brilha Brilha mais que o Tupac, velho Se deixar Será que você nem entende, né? Lato Gente, agora é só segurar Cruzou a mira Acabou, né, gente? Cruzou a mira Toma Vem mais um Vem, toma Toma Vem mais um Toma Faz mais um Toma Toma Do mal Do mal Beleza 2x1 Atomic Com 11 de vida Gente 2 contra 1 GG ou OT? GG ou OT, chat? GG ou OT, porra? Atomic Indeciso Encurralado Sanduichado Sofrendo Que isso? Não dá tempo, né? Não dá tempo, né? GG, next, next Pode fazer o Pix? Não, achei fácil, né? Não 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 Alô, 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 gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô Alô, 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 alô Copom na escuta? Ah, tá, QSL Beleza Desculpa, gente Eu tava aqui fazendo um carinho Na minha megera Na biazinha Tava aqui, coitada Bezinha De um carinho, né? Bonitinha A minha fofinha Gente, voltei, tá? 2 a 0 God sent Condumar o Bartim Lato Felps Falei Lato Tá? Contra a Atomic Pluto Clank Penguin E Drew Tava cagando Rapaz Já se cagando Eu falava, né, gente? Ô, tô dando uma gola Né, pô? Falaria, velho Porra Eduardo da Cunha Muito obrigado pelo follow Aliás, pelo resub, Edu Três meses aí conosco Obrigado, Edu Bom, pelo que eu percebi, gente Vocês me contam aí Mas pelo que eu entendi É verdade, mano Puxa vida, velho 3 a 0 Levitante Indo muito bem, Tristan Poxa, sim, gente De verdade Vamos ser humilde Vamos ser humilde Eu acho que se a gente fizer Uns 5 pontos Aqui não tá bom Já 6 Vai, 6, 6 6 in 6 in não tá bom 6 in não tá bom O que vocês acham? Tudo sobre as skins, tá? Inclusive, se usar o cupom Joker Meu amigo Você vai ganhar 3% de desconto Na sua compra Ah, vocês... Vocês não esperavam por essa, né? Vocês não esperavam por essa, né? Exclamação Então, BetSkins aí Faz a boa pra nós aí, mano Só de vocês entrarem no site aí, velho Faz a boa aí, gente Entendeu? Ô, menino Eu fui maqueteiro agora, hein? O que é BetSkins? BetSkins Titanium É uma loja de compra e venda De skins de CSGO Não sei se eu vou pedir, gente Em live, né? Eu tô pensando ainda, tá? Eu não sei o que eu vou fazer ainda, viu? Eu não sei o que eu vou fazer Humilde? Pra você ver Tá firme demais, né, velho? Né? Tá? Meu casal Teu cu 5x0 Vai, vai pra lá, Vitão Vai pra lá, Vitão Vai pra lá, Vitão Vai pra lá, vai pra lá Felps Dentro do galpão Cobrando Receba Tá aqui, Felps Só vale HS, gente? Só vale HS? Eu não sabia, não Eu não sabia, não Achei que só... Entendeu? Só vale HS no jogo Só vale HS? Olha o drill Gente, sabe como chamava essa WP? Que era pata Isso Antigamente era WP pau Era WP pau Vocês lembram dessa? Você lembra dessa que era WP pau? Agora é chuva de granadas E dos dois lados, hein? Baguncinha Toma, tudo Indomável Feroz Indomável Novamente Bom Taquinho Capota num Corsa Acordei meia... Eu acordei todo mundo aqui em casa Vocês viram essa? Ih, Dudu O Dudu Tá no servidor com o Pluto, hein? Se nós ganharmos, gente Ó o Felps Tuf! Exclamação Tuf! No chat Taquinho Desceu o checo, subiu molhando Olha o taquinho que movimenta Olha a movimentação Movimentamento O drill Boa pescada Contra o Bartinho E o Felps Tem muito barulho Obviamente ali Felps Boa eliminação Ó Ó o Clank Ó o Clank Gente, calma Beleza Cobra o cara aí, velho Ah, quem tá vivo? O Homem Hum, Natan Quem é que tá vivo? Tá aqui Isso Olhou, sorriu É porque a Levitante mostrou que não era boba Pelo menos, né? Na Mirage eram leões, né? E aqui Na Nunk são tchutchucas, né? Com todo respeito, obviamente 8x0 Atome, que puto Esse curi-prego Ah, não, tá Ai, gente O que aconteceu? Aconteciente Aconteciente É pra matar os caras de lá, velho Deixa o nóis aqui Puta, que pariu, velho Calvadinho Gente, 9 pontos aqui já tá god, né? O que não pode, assim O que não pode acontecer? Porra, não é tomar 109 é 6, né? Só um minuto Ah, mas aí eu começo a falar, né, velho Cara, por que eu começo a falar, velho? É só ficar quieto, né, chat É só calar a boca, né, joca Calar a boca, joca Ser um animal Ser um animal de teta Seu lânguido Né, seu bisonho Cala a boca, joca Cala a boca Desculpa, gente Eu falo demais as vezes, cara Puta, que pariu Eu ziquei Puta, seguido Quando vem o Felps Uh, aquela faca Não, pego o Alp primeiro Não, tá certo Pego o AK primeiro Tá certo Isso mesmo, eu falei errado É, porque o AWP pra acertar pra cima é bem mais difícil Viu? Eu tô falando Eu tô... Eu tô... Eu tô batendo palma Não sei vocês Queria dizer pra vocês terem aquela, né, aquela afinidade com a galera Vai ser legal Tem muita gente bacana Lá vocês podem falar sobre apostas Sobre set-goal Torcer junto Chamar pra jogar Chamar pra outra coisa Se quiser também Fica à vontade E o Pluto Cremozinho Cremozinho esse Pluto, viu? Você acha que você me engana? Pluto 3 contra 1 Drew Gotcha Jogada com curva Taquinho Na verdade é o Lato, né Jogando muitos utilitários por ali O Drew Tem defuse Nossa, tem todos utilitários Nossa, tem até Zeus o homem Bom, eles já sabem que o Pluto tá por ali, né Broderagem on Broderagem on No grupo do Zap? Vou até colocar a música do nosso grupo do Zap Aqui, só um minuto Só o Bartinho Ai, na facada Uh Uh Ai, 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 ai Normal, velho Normal Entendeu? Pô, normal E temos o Lato Abrindo na primeira Nossa, na cara do Atomic, velho Toma Nossa, treidado Treidado Do mal Do mal, salva nós P2000 tem que cantar Bartinho com a sua USP mesmo Na previsão do tempo Tomara que a USP Faça a chuveira rajada Essa 4 é nossa Hum Essa 4 é nossa C4 é nossa, hein Boa bala do Lulim 4 contra 1 Clutch do Lulim A gripe loot E o Felps Não perdoa A 14 e a 12 Os caras tão de pistolada, gente Os caras tão com a pistola na mão Os caras tão com a pistola na mão Gente, lembrando, tá Acabando esse jogo aqui Como eu tenho que levar A Bia embora Que ela tem que trabalhar amanhã cedo Eu vou deixar passando todos os jogos Da GodScent na ECEA, tá bom? Se alguém quiser ficar aqui no jogo Farmando pontos E assistindo todos os Como foi a campanha Da GodScent na ECEA Fiquem aí, tá? A live vai ficar aberta Pelo menos umas 3, 4 horinhas ainda Quem quiser aproveitar Fica aí o convite pra vocês, tá? Claro, quem quiser Quem for descansar Dormir, trabalhar Tal, ter aula amanhã cedo Não tem problema Quem quiser ficar Pra ficar um pouquinho mais Pra assistir um pouco mais A GodScent Fica o convite, tá bom? Temos aqui um 5 contra 3 Bom, eu tô dando Tô dando aquela zicada, né? Porque eu tô dizendo Como se o jogo fosse acabar Pode ser que acabe Porque o Pluto e o Drew Estão com pouquíssima vida E o Pluto Isolado Sendo Um exército De um homem só É, gente Deu bom pra nós, hein? Toma! Vem tranquilo Se afaba não Porque entre Vem tranquilo É, gente Plerin